No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, espero que vocês tenham passado o Natal muito bem Eu acabei não trazendo o vídeo ontem, tirei meio que uma folga, eu tinha viajado, cheguei agora há pouco de viagem Então vamos trazer informação pra vocês, beleza? Mas antes, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Que vocês tem direto no seu celular, tanto Android como iPhone, porque é o melhor aplicativo Porque só nele vocês vão ter todas as notícias de todos os campeonatos e todos os times de futebol Só nele vocês vão conseguir assistir a Bundesliga e também a League One, direto no seu celular E acompanhar jogos de qualquer time do mundo, direto no seu celular Então, baixa aí que é de graça e vocês ajudam o canal também, beleza? Vamos pra notícia de hoje então Então galera, começamos o sabadão hoje com uma notícia Que velho, quando eu ouvi essa notícia, meu Deus cara, meu Deus, eu não tô acreditando nisso Que agora pode ser que aconteça a fatídica venda de PP Não é mais Porto apenas que está interessado em PP O Grêmio poderá receber agora uma proposta em janeiro Para o Real Madrid estar levando o PP E a proposta começaria em 20 milhões de euros O valor que o Porto estava um pouco travado para chegar E o Real Madrid vai começar já oferecendo 20 milhões de euros Lembrando, é o Real Madrid, não é o Porto Cara, todo jogador de futebol sonha em jogar nos maiores Real Madrid, Barcelona, Manchester Sabe, os times de alto escalão aí O Milan, os caras querem jogar em times como esse Principalmente em Real Madrid, né galera? A gente sabe como é o Real Madrid A vitrine que te dá O tão bem que eles pagam Então, o Real Madrid pode ser sim o clube que vá levar o PP E as informações são as seguintes, tá galera? Primeiramente, foi noticiado pelo jornalista André Hernan, tá? Essa notícia, essa informação saiu dele André Hernan, ou Hernan, do Grupo Globo E o atacante, ele chama sim a atenção lá do Real Madrid Ciente das atenções ao jogador de 23 anos apenas O Grêmio tá tentando blindá-lo Para garantir os objetivos do atual calendário até o final da temporada E é o seguinte O Paulo Luz disse Não há nada de nenhum clube E mesmo se houvesse, não seria a pauta Pois estamos focados nos próximos jogos Isso foi dito aí em contato na sexta-feira, ontem Quando foi perguntado pela Gaúcha Se o PP tinha alguma proposta de algum clube Eles falaram que não E aí hoje vem essa bomba Que de fato, se tiver ou não tiver, eles não vão falar que tem Eles não vão falar que tem Eles vão negar Até porque, velho, a gente sabe de vários Vários atletas aí que já foram vendidos assim Muito na camufla, né? E só depois que tudo já estava certo Que a gente foi descobrir Infelizmente, né? O objetivo da direção do Grêmio É ter o jogador PP até o final da Copa do Brasil Principalmente na Copa do Brasil, né? Para o final da temporada e tudo mais Principalmente se o Grêmio passar aí pelo São Paulo Então, que é um objetivo do Grêmio Que pode acontecer, né, galera? Porém, a final da Copa do Brasil seria em fevereiro E o mercado de transferências Inicia em janeiro e finaliza em janeiro E o Real Madrid tentaria levar o jogador já no final de janeiro E é por isso que eu digo para vocês, galera O Grêmio vai ir atrás nessa temporada de pontas Ah, temos o Ferreira Temos o Alisson Temos o Everton, Luiz Fernando Cara, precisamos de um cara para substituir bem o PP Ah, tem o Ferreira Cara, para mim o Ferreira é titular Para mim o Ferreira já é titular Agora, a gente vai ter que ir se virando De repente com o Ferreira lá no lado esquerdo No lado do PP E no lado do que o Ferreira está entrando hoje Em breve aí o Alisson Vai estar se entrando novamente E vai ser o titular Mas a gente vai ter que ter um reserva de nome Um reserva de qualidade Luiz Fernando é um bom reserva? É um bom reserva Mas eu não sei se seria a melhor opção Mas a gente sabe que temos Elias Manuel Que vai se recuperar e vai voltar muito bem aí Para jogar na próxima temporada Então ele pode ser uma grande solução Mas de qualquer forma O Grêmio vai precisar se reforçar Acho que o Luiz Fernando não vai ficar no Grêmio Não vai ficar no Grêmio Não vai comprar Eu acho, né? Eu acho E o Everton Cardoso Eu não sei qual vai ser a situação do jogador também, galera Não está jogando muito Não sei qual vai ser as apresentações do Renato com o Everton E também nem sabemos a apresentação do Renato no Grêmio também Então tem muita coisa em aberto Mas uma coisa é fato Segurar o PP vai ser bem difícil E poderemos já estar nos preparando para perdê-lo Que é uma coisa que vai ser inevitável De segurar Então, muito certamente PP vai estar indo Ainda mais com a proposta do Real Madrid Não é Porto É Real Madrid Beleza? Curitada, o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no canal Deixem aquele like Hoje não vai mais ter vídeo, né? Porque já estamos chegando na noite Mas amanhã Jogo no Grêmio Traremos mais informações aí No decorrer do dia E no decorrer aí Após a partida Fechou? Forte abraço Até o próximo vídeo Falou Fui! Fui!